Crie vergonha na cara, homem. Como é a história? Crie vergonha na cara e faça política com seriedade, que isso aí não vai pegar, não. Repito, Maurício é meu líder político, não é meu dono. Não é meu dono. Não aguenta a democracia, renuncia a ela, saia. Eu não podia chegar perto de André Lúcia na Secretaria de Saúde. O mundo caía, caiu o mundo. Aí tem gente agora que se afasta e vive dentro da Secretaria de Saúde fazendo politicagem. E eu já disse a balinha, não deixe não, balinha. Quem se afastou do cargo para se desincompatibilizar, saia do ambiente de trabalho. Não faça da coordenação um comitê eleitoral, porque quem denuncia está aqui. Porque com gente canalha e covarde, a gente tem que apontar e mostrar a realidade do que eles fazem. Deguste do seu próprio veneno. Aquilo que você fez e faz, aguente receber. Não adianta ir lá na casa de Maurício, repito, para concluir, presidente. Fingindo tremedeira, fingir que está passando mal, chorar. Fale com ele, eu estou com medo dele. Criando uma agressividade. Não, não faça isso não. Goze e deguste do seu veneno. Do que você já fez. Porque eu cito aqui, não é falácia, são fatos do que você já fez. Agora prove do veneno. Não vá, Maurício Caetano, com essas queixas bestas, não. Porque, repito, Maurício não é meu dono. Não manda no meu mandato. Não manda em mim, na minha vida pessoal. Não manda no que eu falo, porque eu sou de maior e sou responsável pelos meus atos. Maurício é meu líder político. É um alinhamento político. É diferente. Não sou propriedade dele. Em 2016, estava eu, na campanha de Maurício, fazendo uma caminhada lá na comunidade de Assumpção. Lá eu tenho vários amigos na comunidade de Assumpção. E tinha uma pessoa que se acha que é dona da comunidade. Estava apoiando um certo candidato a vereador, em 2016. E viu aquela baratinha verde, uma cheve que eu tenho. A Celeste conhece. O que eu sou de Maracá. Passando na BR, fez questão de parar o veículo e dizer ao rapaz que estava dirigindo, que era até Pedrinho Monteiro, que voltava comigo, que estava dirigindo, e disse a ele, diga a Fernando, que tire esses carros daqui e respeite a nossa caminhada. Eu vou mostrar quem é que tem voto dentro de Assumpção. Como se Assumpção fosse um curral eleitoral e a pessoa fosse dona daquele reduto. Não dizendo que tenho toda experiência, mas estava começando a minha vida, vereadora Kelly, como profissional da saúde. O prefeito Vavá, depois de consultar vários médicos que rejeitaram ser diretor de hospital, me convidou. Teve vereadora de mandato que chorou, de ódio. Brigou lá dentro da Secretaria de Finanças, depois da Caixa Econômica, quando eu era ali. Brigou com o Vavá. Brigou uma raiva grande, que não podia me colocar, era que eu era um suplentezinho de 800 votos. E 800, não, de 300. Que foi em 2010, 300 e poucos votos. Brigou com o Vavá. Chorava que se tremia. Não pode, não pode, esse rapaz aí, eu não quero que a concorrente nova, uma briga grande. O Vavá me contou tudo. Aí agora, aí agora que eu estou aqui nessa casa, esse povo que botou dificuldade na nossa chegada aqui, que não suportava a nossa presença no ambiente político, está achando ruim quando leva umas alfinetadas verdadeiras. Aí vai lá na casa de Maurício Caetano. Vossa Excelência sabe que eu tenho todo o respeito por Maurício, já divergi dele de algumas coisas, mas tenho respeito à liderança dele, disse há pouco tempo aí na tribuna que Vossa Excelência estava. É verdade. E digo, Maurício é meu líder político, não é meu pai e não é meu dono. Não adianta querer se fazer de sonso e ir lá em Maurício Caetano com a carinha triste, fingir uma tremedeira e dizer, fale com o Fernando que ele está falando de mim.